Psicólogo considera que adolescente de 14 anos com problemas mentais, que foi supostamente violada e que se encontra grávida de cinco meses, deve receber acompanhamento psicológico contínuo, um caso emitido pela RACOR na última quarta-feira. Após ver e analisar a notícia do caso do adolescente de 14 anos de idade, em que a mãe acusa o primo e irmão, de 24 anos de idade, de violar a filha por mais de uma vez, cujo está grávida de cinco meses, o psicólogo considera de fundamental fornecer o acompanhamento pontual dos serviços de saúde e prestar apoio psicológico e psicossocial contínuo, tanto para adolescente como também para a família. Em primeiro lugar, se fala de uma criança. Em qualquer situação de cenário, criança é prioridade absoluta, em qualquer tratamento. O segundo indica, agressor ameaçal, chantageal, mas está lá. Então é ali que se fala de propriamente qualquer prioridade, qualquer prioridade é essa criança. Independentemente do ato que contisse, que é na história que se encontra, goste ali, mas como contisse, de que forma que contisse, que leva a ser que é preciso ter uma atenção fundamental. E acima de tudo, que nesse caso ali, que não pode falar, que já é bem para a ordem pública, tem que ter um acompanhamento, um seguimento pontual dos serviços de saúde, quer a nível de médico, quer a nível de enfermeiro. Ainda Nilson Mendes continua explicando que a alteração comportamental da adolescente descrita pela mãe é algo explorado nas vítimas de violência sexual. Segundo o meio, há certa surta de alterações, nesse caso da vegetação, nesse caso de nervosismo, tudo derivado de como coisa contisse. Então, aquela consumação ali, o que é que está levando com que há alterações emocionais e também alterações comportamentais. Digamos assim, a agitação pode levá-la a ter um comportamento de agressividade, nesse caso ali, como a própria pessoa que denúncia, manifesta isso, que está muito agressiva, então que ela pode bem prejudicar, não só a nível de problema mental que ele tem, mas propriamente na condição que a criança ali se enfrenta. Na ausência de problema mental, é um sinal natural que está ocorre, na qualquer vítima de abuso sexual. Agressividade, choro, impaciência, intolerância, que ali são coisas que está manifestando. Pode manifestar no curto prazo, pode manifestar a longo prazo, mesmo na fase adulta. Em caso de violação contra os considerados camada social vulnerável, o psicólogo disse ser de suma importância que a família acompanhe e entenda o sentimento da criança, a principal vítima dos males sociais. É fundamental que os pais entendam com essa linguagem da criança, que é o único primeiro passo. Quando o nosso trabalho é vítima de abuso sexual, ou quando o nosso deduz supostamente da vítima de abuso sexual, com essa linguagem, com essa comportamento de criança. Muitas das vezes, nós próprios, mesmo não estamos a falar, criança conta mentira, mas acima de tudo também não tem que olhar a volta, a história se volta, não é? Também para o conjo. E particularmente para quem é que se trabalha com ele, um conselho que, entendeu, é se foca propriamente naquela criança ali. Ter um foco, uma atenção especial naquela criança ali, pode minimizar o efeito, não rapidamente, mas pode munir justamente diferentemente, tanto ele como familiares, para poder equilibrar aquele cenário ali. Sobre este caso, o ICA, Instituto da Criança e do Adolescente, reagiu novamente através de um e-mail, informando que já entraram em contato com a mãe da adolescente e já disponibilizaram uma equipa constituída por uma psicóloga clínica e uma assistente social que vão acompanhar o caso.